Existe uma explosão de erupções solares. A vida que estiver preparada para este tipo de explosão será revigorada. Para um buscador espiritual um período propício está vindo. Alguns irão tirar proveito disso, alguns irão se fechar. Qual deles é você? Bem, está muito quente para um agosto pós-monção. Provavelmente nos próximos 10 a 12 meses estará muito mais quente do que as temperaturas médias, em comparação com outros anos, porque há uma explosão de erupções solares. Precisamos compreender que toda vida neste planeta é movida por energia solar. A energia solar não é uma invenção sua, porque você criou um painel solar. A folha é um painel solar, o próprio planeta é um painel solar. Tudo o que fazemos aqui, quer você coma uma planta ou um animal, ou acenda uma lâmpada. O que está por trás disso pode ser diesel, pode ser carvão, pode ser outra coisa. Não importa o que, tudo é energia solar. Portanto, a energia essencial neste planeta é solar. Quando esse é o caso, se a fonte deste poder solar nos oferece uma explosão, se você souber como aproveitá-la, é um grande benefício. Se você não souber como aproveitá-la, você pode ser frito. Sim. Então, o que quero dizer com como aproveitá-la? Como todos vocês sabem ou talvez não saibam, muitos de vocês são inocentes de só ler livros. Você nunca andou pelo planeta, é o que estou dizendo. Você sabe que toda a vida vegetal brota. Quando o verão chega, chamamos isso de primavera. Essencialmente é o início do verão. A vida floresce. Quando não tem sol o bastante, tudo desacelera. Você sabe disso? Você leu em algum lugar. Portanto, se você pegar uma explosão solar, a vida que estiver preparada para esse tipo de explosão será revigorada. A vida que não estiver preparada vai definhar ou ser queimada. Então, se aqui o solo for rico e estiver retendo umidade suficiente e o sol ficar realmente quente, essa árvore irá crescer ao dobro do ritmo que ela cresceria normalmente. Se não houver riqueza no solo, o sol irá queimá-la. O mesmo vale para você e para mim. Se suas raízes estiverem em um lugar rico, então com as erupções solares, os seres humanos deveriam florescer. Porque nós não somos diferentes de nenhuma outra vida neste planeta em termos de estrutura física. Quando eu digo estrutura física, não há forma, mas há estrutura física fundamental. E como ela evoluiu e o que aconteceu é a mesma história de uma ameba a um ser humano. Portanto, toda vida se estiver em uma fonte rica, ela irá florescer. Caso contrário, irá sucumbir ou pelo menos ficará em desvantagem. Então, nos próximos 12 meses, de 10 a 12 meses, eu diria, pode ficar muito quente possivelmente. Ou talvez não, porque depende de como a Mãe Terra vai responder. Caso fique mais quente, o volume da evaporação que vai ocorrer dos corpos de água no planeta, particularmente dos oceanos, que são os maiores, se a água evaporar, para onde você acha que ela vai? Em grande parte, a primeira formação é a nuvem. Portanto, se um aumento substancial de nebulosidade ocorrer, uma vez mais ela irá esfriar. Mas uma coisa que vai acontecer, é que uma vez que a nuvem subir, ela não pode apenas ficar lá e nem pode se dissipar em grande parte. A maioria dela precisa descer, na forma de precipitação. Se estiver bastante frio em certas partes do mundo, ela descerá como neve. Se estiver quente, a mesma coisa descerá como água. Portanto, este será um dos maiores desafios, provavelmente no próximo verão, para os climas temperados e também para nós, até certo ponto. Ou seja, mesmo se 20% da neve que cair, sabe, na média anual, se ela cair como chuva, em vez de cair como neve, haverá um desastre inimaginável para a sociedade humana e sociedades urbanas particularmente. Bem, como você já deve ter visto, acho que se você tiver que morar em Mumbai ou Delhi, além do seu carro, você também precisará de um barco. Olá! Por que? É um acontecimento anual, não é mais. Uma vez a cada 12 anos. Está acontecendo todo ano, você precisa de um barco também para viver lá. Bem, o sul da Índia não tem sofrido tanto por várias razões, mas isso também é possível à medida em que esquentar o vento das monções e o movimento das nuvens. Podem todos ir um pouco ao norte e irão se afastar do Equador. É um fenômeno natural. Se esquentar, começará a se afastar do Equador. Então, a chuva que deveria chegar aqui, se ela aterrissar na Alemanha ou na Suíça ou em outro lugar, essas terras não estão prontas para esse tipo de chuva. Elas precisam de neve. Mas por que estamos falando de chuva e monção? Sadguru, isso, Sadguru, isso é um Darshan. Ah, sim, sim, eu sei. Eu estou apenas lhe dizendo. Para um buscador espiritual, um período propício está vindo. Alguns irão tirar proveito disso, alguns irão se fechar. Qual deles é você? Você precisa fazer uso disso. Então, o importante é como conservar essa energia, como torná-la em um processo produtivo, em vez de adoecer com ela. Bem, todas as coisas médicas eu pedirei a eles que façam. Uma lista de coisas que você deveria fazer. A quantidade de água que você deveria beber, dadadá. Estas coisas nós iremos compartilhar. Mas o importante é... A maioria de vocês está praticando suriacria. Isso significa que estamos tentando atrair mais. Agora, ela tem sido ensinada... Até mesmo a idiotas que não fazem nada. Se você atrair isso da maneira correta, você verá um certo nível de exuberância em suas energias. Se não, isso o deixará esgotado. Portanto, para um buscador espiritual, esse ano será bom. Eu estou querendo aproveitar esses 12 meses e assegurar que a maior parte das consagrações gostaríamos de finalizar neste período em que a natureza é boa para nós. Eu estou dizendo isso tudo. Não porque... Esteja estudando as erupções solares ou alguma coisa. O meu corpo é o barômetro. Todos os dias o seu corpo fala. Você deve aprender a ouvir. Agora, para beber água, você precisa de uma prescrição. Quantos litros de água você deveria beber? Um cão, um gato, uma ave... Todos sabem quando beber água e quando não, não é? Como é que seres humanos não sabem? Então, isso é porque a nuvem acima no céu é benéfica para nós, mas uma cabeça nebulosa não é benéfica para nós. A cabeça tornou-se nebulosa porque o erro fundamental que você tem cometido é... Você começou a achar que seu pensamento e sua emoção são reais. Neste momento, todos vocês devem pensar num tigre. Vocês conseguem? Vocês devem pensar numa flor de jasmim. Conseguem? Vocês devem pensar num demônio? Vocês podem pensar no que diabos quiserem, não é? Mas, como o que você criou pode lhe torturar? Se o que você cria lhe tortura, você está realmente confuso, não é? Olá? Não é uma confusão pequena, é uma confusão fundamental. Porque o erro fundamental é esse. Você confundiu sua realidade psicológica como existencialmente verdadeira. Psicologia é o que nós estamos criando. Nós podemos criar o que nós quisermos. É um drama, um drama mental que você está criando. Ao menos seja um bom diretor. Olá? Então basta apenas você aprender um pouco de direção. O que deve acontecer aqui, você deve decidir, não é? Caso contrário, se você não souber como dramatizar, você deve ao menos parar e apenas sentar. Você deve assistir um pouco o que está acontecendo. Ao menos uma a cada três ou quatro horas. Simplesmente feche seus olhos por dois minutos. Apenas veja o que está acontecendo. Neste momento este precisa comer, beber água, apenas respirar é bom. O que é necessário? Olá? A sua vida está prestando... Vale a pena prestar esse tanto de atenção? Eu lhe pergunto. Na sua vida? Ela vale tanto assim? Por favor, faça isso então. Portanto, esse é um bom período. Os próximos dez, doze meses iremos no mês de dezembro, quando estará quente, mas agradável. Iremos neste mês, será o mês do Sadhana aqui no Isha Yoga Center. Portanto, esse é um bom momento. Para aquele que sabe... Para aquele que está apto para a vida, todo momento é bom. Para aquele que não está apto para a vida, sempre procurando qual é o momento bom e qual é o momento ruim. Se você está apto para a vida, todo momento é um bom momento. Vamos fazer acontecer. Tchau.